Tá de boa se já quiser ir adiantando lá pra reunião Fica só um carro pra me levar Tá aqui dentro? Essa casa mudou? Opa Nada, a mesma coisa Vou ficar na montanha aqui, viu, Yorah? Boa Boa, boa, meus amigos Nossa Cadê o patrão, tá aí? Só o meu Ah, não, mentiu Pô, sempre tem um carro aí no meio, né? Pois é Biquinho, volta com a sua situação de 2022 Era muito mais mídia Boa noite, senhor BK Opa, boa noite, queridão Tudo bem? Aí, Biquinho Tudo tranquilo Fala logo pra nós Como é que tá o carregamento lá? Se você é papo com essa patroa hoje Porque se for Já vou pegar hidratante e papo higiênico Hidratante Olha, da terra do Bananque Oi, oi, pode falar Como que tá o carregamento lá? Carregamento Tá lá, tá lá, tá lá Eu, assim Tá tudo certinho Eu trouxe umas armas a mais Porque o que eu esperei do senhor foi o quê? Pegar todas, né? Você lembra que a gente fez o acordo lá Você pagou adiantado Não entreguei as armas Sim, sim, sim É, eu tô com todas lá no caminhão Ai, quantas seriam? É porque as armas vai quebrar, galera Se eu não passar pra ele hoje As armas vai quebrar tudo 150 150? Isso Eu te adiantei 6 milhões Seriam 3 milhões Mas mais 3 hoje 9 milhões 150 Na verdade, eu acho que era pra ser 200 Mas eu trouxe 150 Acho que domingo não conta, né? Domingo descanso Exato Entendeu? A gente vai dar uma pausa nessa Entendeu? Entendeu? É Exato, exato Então eu trouxe aí de 3 dias Aí você já pega lá hoje aí Porque Vai que essas armas quebrem aí na minha mão Aí eu produzi a tua Aí é bigode, entendeu? Mano, eu caço Ué, muito obrigado por uns 13 meses Tamo junto O pessoal tá fazendo O carregamento lá pra mim? Você quer que peça pra ele fazer? Pra eles fazerem? Por favor Por favor Galera Vocês podem fazer o carregamento aí? Pra ele aqui? Enquanto nós tá resolvendo aqui o pagamento? Ah, tá, tá Boa, boa, boa Boa, boa O senhor não prefere ficar com o caminhão, não? Não, não posso Preciso levar com aquele caminhão ali, exatamente Sério? É por conta do alô É, da placa Pra poder passar, entendeu? É porque nós tem uma reunião pra agora E é Tá muito corrido pro senhor? É, tá um pouquinho Então hoje eu tenho que acertar com o senhor 3 milhões, correto? É, mandar 3 milhões aqui no Pixis do pai, entendeu? Uhum Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho Boa Quer que eu vá com o senhor também? Ah, tá só aí Então eu vou pegar aqui no cartão Opa, beleza Galera que sempre é armada, né? Gosto disso Ó É tudo do roleplay ali, chat Ele só entrega dinheiro na mão, né? Ele é tudo do role Seis cacau É seis não, galera É três Cento e cinquenta Dá nove milhões Ele já pagou seis Aí ele paga três, entendeu? Mais três Valeu, Coyote da Leste Muito obrigado pelos quatro meses Lenoski Muito obrigado pelos dois E Nanizinho Como combinado Macha Mas eu vou pedir só o senhor pra guardar Porque eu quero que o pessoal termine ali certinho Eu vou pedir um dos meninos pra fazer Descarregar Alinhamento certinho Já é Pode só dar o checklist certinho, pode ser? Ah, beleza, beleza E eu já te entrego esse dinheiro Ah, tá Pode pegar agora ou não? E a comunidade do senhor? Como é que anda? Tá bem Pô, essa maleta que tá recheada, hein, meu amigo É que você gosta, né? Deixa eu ver aqui se as notas são reais, né? Vai que você tá me entregando dinheiro falso, né? Entendeu? Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Opa, maravilha Três milha contado aqui? Tá, tá contado Perfeito, perfeito Gosto disso, hein? Quer me passar aí? Não tinha nenhum Se você quiser, na pior ali Eu peço pra galera descarregar Mas Eu acho que se você ficar com o caminhão Poupa tempo de ambos, né? Você já pegou algum arma antes? Você já pegou algum arma antes? Desse modelo que eu pedi Não, não Mas É porque eu não sei É três milhões mesmo? Você pegou quantas armas? Nesses últimos dias? No dia que você me pediu Seis milhões Ah Eu peguei Cinquenta Ah, pô Então é seis milhões Então é seis milhões Não, o senhor tá deixando Cento e cinquenta Aí tá faltando Mais Três milhões Não, mas se eu te entreguei cinquenta Eu trouxe cem Você É, pô Peraí Peraí Calma, calma, calma Cinquenta Beleza, você não pagou Não, tá certo, pô Aí, ó Eu trouxe cento e cinquenta Aí como eu já te entreguei cinquenta Falta cinquenta Se eu trouxe cento e cinquenta armas ali naquele caminhão Cento e cinquenta Aham Entendeu? Como eu te entreguei cinquenta Falta só cinquenta Resumindo Você tem que pagar seis milhões Porque eu trouxe mais cem Além das cinquenta Tá certo? É isso mesmo É verdade, chat É verdade Não, não, não Peraí, o senhor tá confundindo a minha mente Vamos lá Aquele dia que você me pediu Seis milhões Certo? Certo Seis milhões você me pediu Certo Você naquele mesmo dia Você me entregou cinquenta armas Cinquenta O valor de três milhões abatido Três milhões abatido Certo? Perfeito Eu trouxe cento e cinquenta Cento e cinquenta equivale a nove milhões Se eu peguei seis milhões emprestado Entendeu? Certo, certo Entendi Agora Entendeu? Cento e cinquenta Cento e cinquenta Pô, você tá me devendo mais É seis milhões Tudo bem Caraca, chat Aí você é isso aí E assim que terminar a gente fazer o carregamento lá Vou te entregar mais três Pode ser? Boa, boa Isso vai demorar um pouco E aí vai tá batido certinho Já é E aí você vai querer mais alguma encomenda Amanhã cinquenta, normal? Opa Como você vai me entregar Todo esse valor Hã Cento e cinquenta Eu vou dar uma segurada Deixa eles me passarem certinho O quanto eles vão tá Beleza Minimizei meu jogo, viado E aí eu te falo Pode ser? Lindo, 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 lindo Eu vou ver se você estoca isso daí em algum lugar Beleza Mantenha lá na sua comunidade Deu ruim aí, ó, policial Deu ruim aí, policial O que que tá acontecendo? Polícia, polícia Polícia aqui na casa Vai dar bigode, ó Ali, ó Cheio de polícia ali, ó Ué, o que que tu tá pegando? Tira o caminhão, tira o caminhão Tira o caminhão, tira o caminhão Ó, ó, tô no rádio, tô no rádio Deixa o caminhão pra ele Deixa o caminhão pra ele Deixa o caminhão pra ele Aqui a gente só vai meter macho Eles vai abordar, né? Eles vai abordar, né? É, eles vai abordar Tá Tá bem aqui na frente Tá imbicando Cês tão armados? Cês tão armados? Sim Tão, tão Não, tão Então entra aqui pra dentro E passa tudo pra aí Ou dá fuga É melhor entrar aqui Já droparam, já droparam Vão fuga Então, então Vou levar Não, viado Ah, é Cês me deixou pra trás Tá suave Então tá, então tá, vai Tá suave, suave, suave Pega minha arma aqui Pega minha arma aqui Pra não dar bigode Pega minha arma aqui Pega minha arma aqui Pega minha arma aqui Que que cês tão tocando? Viado Aí eu me lasquei aqui Os caras tão trocando tiro Me ferrei aqui, amigos Nossa, me estrepei, viado 01, quer que eu te busque? Tá de boa Tá de boa Nem preocupa Acho que nós vai conseguir Dar fuga aqui, viu? Eles voltaram pra vocês aí 01 A maioria Viado Pega minha arma aqui Viado Pega Ô, ô, ô Eu sou refém Eu sou refém Eu sou refém Pega minha arma aqui, mulher Ai Ai Pega minha arma aqui, mulher Mandei tudo Mandei tudo Fica guarda minha arma aí, mãe Essa ideia ruim Depois cê me paga Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá O BK tá com dinheiro Tá ligado? Eu sou refém Eu sou refém Eu sou refém Eu sou refém Refém, refém, refém Rapaziada Nossa, tá ligado Tá tudo na casa Rapaziada Fica atividade geral aí, mano Eu já vim vindo pra cá Pro sentido do Usando o do já, mano Zero Você tem aquela roupa De mergulho Você tem aquela roupa De mergulho ainda? Ai Eu sou refém Ai Eu sou refém Viado Os caras começaram Uma trocação Eu tô sem arma, viado Eu tô falando Que eu sou refém aqui Viado Que que é isso? Quer que eu pegue Refém? Quer que eu pegue Refém? Não, tá de boa Tô sem arma Não, tem nem porque Eles me prender Eu tô sem arma É Eu só tenho dinheiro Só tenho dinheiro Só tenho dinheiro Só tenho dinheiro Tá de boa Dinheiro limpo ou sujo? O dinheiro é limpo Limpo, limpo, limpo Ah, então tá paz Tá paz, então Tá paz, então Tá paz da QTA Tá paz da QTA Fechou? Tá de boa Tá de boa Tá de boa Demorou, demorou Mano, os caras começaram a trocar tiro Viado Mataram o geral Ô, eu sou refém, tá? Viado, muito polícia Eu tô em cima Eu tô em cima Eu sou refém Eu sou refém Viado, os caras começaram a trocar tiro Viado Tô com a mão na cabeça 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 Não, não, não Tô desalgemado Tô com a mão na cabeça Sim, sim, sim Sim Eu tô em cima Eu tô em cima Eu tô em cima Eu tô em cima Ó, tem um Ó, tem um banheiro ali, cuidado, você viu Eu sou eu, sou eu que tô aqui Ó, o policial tá, tá, tô com a mão na cabeça Tô com a mão na cabeça, não me mata, galera Tô com a mão na cabeça, sou refém, galera, sou refém, sou refém Sou refém, sou refém, parei, 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 parei Parei, 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 parei Tem uma arma não, tô de boa Sou refém, sou refém, rapaz Viado, que doideira foi essa, cara Do nada, mó quebradeiro, filho Mas eu não tô armado, não Ué, mas não revista primeiro, não? Ué, pode revistar, não tenho nada Ué, mas eu não tenho nada Trabalha com foguete, viado Não, não, não era eu, não É, eu não tô armado, não, viado Tô nada, tô nada Aê, galera, é isso, viado Tamo junto, galera, pô Caraca, que doideira, velho E mataram aí os caras aí, velho Cacete, viado Você tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem Caraca, viado Nossa, pegaram o caminhão Tô de boa, tô de boa, tô de boa Eu já tô, já tô com o meu dinheiro Vamos embora, vamos embora Vamos embora Viado E aí, Gilmaradas E aí, Gilmaradas Tá de boa na lagoa Tá de boa Era refém, viado Viado, viado Era refém, viado Caraca Caraca, viado Que doideira, velho O que que aconteceu? Deu positivo pra póvora aí Tá, meu amigo Mas eu não tô armado, meu amigo Ué Ué, se eu não tô armado Deu positivo pra póvora Ué Irmão, eu trabalho Eu trabalho com fogos Eu trabalho com fogos Ué, na empresa de fogos Ué, eu Ué, os cara me sequestrou, viado Tá, mas você viu alguma coisa aqui? Nada Nada Não viu quem foi Não vi nada Não vi nada Só escutei o tiroteio, filho Os cara te sequestrou e não falou nada, nada, nada? Só tipo Me sequestrou e falou que ia ter sequestro E eles te colocaram numa sala aí? Hã? Botou eu lá na sala, lá em cima E os cara te deixou largado com a mão pra cima, correndo por aí? Não Eu tava algemado, mas me desalgemaram pra mim comer, entendeu? Valeu, galera Tô indo embora, hein Valeu, valeu Posso pegar um carro? Tem como chamar alguém aí pra me buscar aí, ô Vigaradas? Tem como chamar alguém pra me buscar aí? Tá, tá, você é psicológico Vou chamar minha galera Pode chamar alguém pra me buscar aqui? Pode Tô sem carro, hein Você quer que alguém deixe você lá? É, me deixei no hospital, né? Me feriram Inclusive me atiraram aí, viu? Só pra avisar, viu? A polícia militar aí Certo? É, me atiraram aí Ô Dias, Dias Faça um raio daí Pede uma criatura pra levar ele nas portas Eu posso pegar a Mercedes ali, ó Mercedes ali, ó Vou na Mercedes É minha, é minha, é minha Qual que é o teu nome? Não, tava comigo, entendeu? Tava comigo Meu nome é BK Não, então deixa Eu vou de viatura mesmo Preferi de viatura Posso passar uma rádio aqui pra me buscar? Posso passar uma rádio aqui? Ai Ai Tô bem, tô bem, tô bem Vou levar, vou levar Ô Alguém me busca aqui? Os caras me liberaram aqui Vem comigo aqui Vem comigo aqui Vamos lá Vai me deixar? Vai me deixar? RN foi, tá? Entra aí, entra aí Não tô, não tô conseguindo Minha galera já tá vindo me buscar já Prefiro ir com minha galera Valeu Prefiro ir com minha galera Tô de boa Valeu Beleza? Tô de boa Tô esperando Fala Meu nome é BK Tu vai com o pessoal da Core ali, ó Tá bem Eu já falei que minha galera tá vindo me buscar É, deixa eu falar um negócio só Não libera esse Aí é foda, viado É, por que que eu vou ser algemado? Calma aí, calma aí Não, não Vou ser algemado não, rapaz Ah, viado Vamos querer me prender, viado É, não vai, não vai trechar agora não Ah, ai, ai Tá bom, para, viado Viado Mas calma aí, por que que vocês vão prender, viado Tava trocando ideia na moral Tava trocando ideia na moral Ué Não me liberou Calma aí, relaxa Calma, relaxa Calma A gente vai só ali na DP, tá ligado? Fazer o que, viado? Já tinha me liberado, cara Relaxa Pô, você vai ser liberado se for o caso Relaxa Eu não tenho nem arma Eu não tenho nem arma Não, tranquilo, fechou A gente só vai te conduzir Para tirar um Só para esclarecer algumas coisas, tá? E depois simples Vai liberar Tá, então eu posso passar o rádio para a minha galera Dizendo que é só depoimento? Não tem por que algemar, pô Se é só depoimento Deixa ele passar Para a minha galera, pô Ué Deixa ele passar Me desalgeme, deixa desalgemado então É, eu não preciso nem ser algemado Se é depoimento Eu vou de boa Tô desarmado, galera Deixa eu passar aqui Rádio aqui Ó Vão me levar para depoimento Demorou? Aqui na viatura Não, eu não tenho nada Não tem por que eu ser preso, entendeu? É só para achar esclarecimento sobre essa situação que houve aí Tá, de boa Eu vou na moral Tranquilo, vai Eu vou na moral Entra aqui Não, entra dentro Não, no outro No outro carro lá Vamos na cidade de mochila E passa a tentar de mochila Nesse aqui? É, isso aí Se é depoimento É depoimento Tá, de boa Beleza, galera Vou prestar esclarecimento da Mercedes aqui que eu queria comprar, beleza? Ô, BK, você quer comprar a Mercedes? Eu tô com ela aqui, mano Quer o quê? A Mercedes aqui, viu? Eu tô passando para a polícia, saco Tô vindo em cima Tô, de qualquer forma, tô com a Mercedes, leva para a favela Tô precisando de água ou comida aí Tô de boa, tô de boa Vem cá, tô aqui, eu vou lá Vem cá Tô aqui 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 O que que tu armou? Eram as minhas armas que estavam no caminho Felizmente não Era do meu contato Ai, meu, vou até gravar uma historiezinha Aê, galera, ó Polícia Civil me pegou aqui Tão fazendo eu prestar depoimento Tão dizendo que eu vou ser preso O bro tá na live, meus amigos O couro tá comendo Fé Mano, então não vai dar pra mim ter a desculpa que eu queria comprar a Mercedes Não, vou esperar a Gilmarada chegar Que daí eu gravo stories com ela Ou será que é esse cara que vai fazer o depoimento comigo? Eu já faço um clickbait Eu espero ela chegar que daí eu gravo a historiezinha Engrossando a voz, cara É minha voz, cara Aê, quem é que vai fazer meu interrogatório aqui? Gilmaradas? O delegado tá comendo já Ah, o delegado? Não é a Gilmaradas, não é? Onde é que ele tá? Aqui Aê, rapaziada, ó O delegado tá chegando aqui com a Gilmaradas Tão querendo me prender Tô armado Vou matar em geral aqui nessa cela Brota na live Tamo, meus amigos Falei, falei, doutor E aí, tudo bom com você, meu amigo? Tudo bem É o Fênix aí? Negativo Parece? Parece, parece Só pra cá no cabelo? É a voz, a voz Meio fânio, parece Cara, e o... Ora, meio fânio Meio fânio Rapaz Fala fânio, fala fânio Fala fânio Aí, fala fânio Fânio, fânio Ah Já é, já é, delegado Eu falado isso, cara E é foda Ô, fala pra mim Tua identidade E teu nome completo Minha identidade é Hugo E o nome completo? O Gostoso Gostoso Paz Bora, fala a verdade Que não é o Gostoso Não tem como Não é o Gostoso, não? Não, não tem como Por que não tem como? Ah, não tem como Oxi Já é Biquinho, pai Biquinho, biquinho, coin Biquinho, pai Identidade Tai mandou 5 reais Falei 1 BKPF Uma segunda chance É a Thay É Só 1 Te mandei várias mensagens Quero muito falar com vós Sobrenome Uma segunda chance Oxi, mulher Mulher, tá me fojando, mulher Moedas Queda o sobrenome Moedas Moedas Porque tu tem muita moeda Tem dinheiro Tem muito dinheiro Arrecadado Então conta pra mim Biquinho O que foi que aconteceu? Biquinho E aí passou Um carro preto E aí me sequestrou Um carro preto O senhor sabe o modelo desse carro? É... Uma G63 Uma G63 Qual era a cor? Viado Mantém dizendo que tu foi sequestrado Preto Só isso Não nega até a morte Qualquer envolvimento Com essas coisas aí Viado Que teve investigação De arma De não sei o que Disse que não sabia de porra nenhuma E só teve Calma Foda-se Calma É o que, doutor? É o que, delegado? Dentro do carro Tinha quantos indivíduos? Três 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 De preto É Tudo de preto? Tudo de preto É De AK De AK Máscara, chapéu Ah, e eles falaram o que pro senhor? Falaram Botavam na cabeça Botavam na cabeça Aí Eu fiquei com medo Aí Entrei no carro Aí beleza Aí eles falaram É o seguinte A gente quer dinheiro pra te liberar Aí eu Pô, mano Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Tá e mandou cinco reais E cinquenta centavos Minha cabeça tá doendo É a Thay que tomou o ban Pedi segunda chance no hype Lembra de mim? Ah, achei que era pra mim Não, não É que minha cabeça dói de vez em quando E aí o que que aconteceu? É Pediram dinheiro Eu falei Pô, não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Aí eles falaram Quero cinco milhões Quero cinco milhões Botando a arma na minha cabeça Falei Cara, eu não tenho Para com isso Aí eu falei Só tenho três Aí eles me levaram no banco Eu saquei o dinheiro Inclusive o dinheiro tá comigo Esse dinheiro é meu Tá É E aí Me levaram lá pra aquela casa Aí estavam Me deixando lá Em cativeiro Tem dois dias Que eu tô preso Você tem dois dias Que o senhor tá em cativeiro? Dois dias Que eu tô em cativeiro Aí durante esses dois dias Quem é que ficava cuidando Do senhor lá? Eles Eles Tipo, era homem, mulher Tipo, avós Dois homens Uma mulher Dois homens Uma mulher Aham Entendi Aí, tipo Mas sim Eu não entendi Se eles queriam o dinheiro O senhor sacou o dinheiro Tava com o dinheiro na mão Eles mantiveram em cativeiro lá E não pegaram o dinheiro? Então Eles pegaram Mas aí O que que aconteceu? Deixaram o Moscano E o Ocraus Entendeu? O senhor preso Todos os homens Não pegaram não Não pegaram não Não pegaram o dinheiro não Ah Acho que eles iam pegar Quando fosse me libertar Então a gente mantiveram o senhor Esses dois dias É Pera aí rapidinho Alô Fazer o vulgo Patroa e Marcola Aonde? Ah Marcola Niang e a patroa mulher Alô Boa, boa Não, eu tô esperando Tô ouvindo Eu tô calado mesmo Pode falar Pô, encostou na porta aí Só deixa a delegada entrar Não, tô Fica aqui dentro Vai encostou na porta Meu bem Mas o senhor tem Algum Algo a mais? Tá e mandou cinco reais Me dá uma segunda chance Me responde no perigo Por favor Faz seis meses Que tô tentando Falar contigo Tá ótimo, obrigado Eu Não, tenho não Foi isso que aconteceu Ah, você tava falando No telefone, era? Tá, tava falando No telefone Desculpa Aí lascou Aconteceu Mas enfim Eu ouvi um vulgo Vulgo Chamado Brandinha Brandinha Isso Que era a moça Que tava junto Com os outros dois Lá Agora Há pouco Não foi no início Que eu fui sequestrado Porque assim O senhor me disse assim Que o senhor foi pego no Vanilla Sim Foi no banco Não, me confundi Me confundi Foi depois Fui no banco depois Entendeu Aí a gente A gente tinha acabado De chegar na casa Com dinheiro Porque meu gerente Só autoriza O dinheiro Às partes Entendeu Aí eu tive que ir lá No banco Foi mó história E quem é o seu gerente? Eduardo Eduardo Então o senhor tem Um comprovante De saque Desse dinheiro Tem Óbvio Ah então Isso aí é perigoso Ele pedir Não dá pra Entendeu Aí o senhor foi E falou como Seu gerente Eu Opa gerente Alô Tudo bem Liguei Liguei Primeiro Pra ver se ele tava No banco Pra ver se ele tava No banco Aí Alô gerente Tudo bem Tudo bem Ele falou Aí Então cara Preciso comprar uma casa E recebi uma proposta Muito boa Tem como eu ir no banco Sacar o dinheiro Aí ele falou Tem Tem sim Mas eu não consigo Liberar esse dinheiro agora Por isso que eu disse Entendeu Que eu me confundi Porque eu falei com o gerente Mas eu não fui no banco Nessa hora Eu liguei pra ele primeiro E aí eles me manteram Em cativeiro Me mantiveram em cativeiro Depois de um dia e meio Que foi Acho que tá dando um dia e meio Barra dois dias agora Aí eles falaram E aí Seu gerente autorizou Porque demora Pô A transação Três milhões Não é de um dia pra noite Sim, sim Tem que fazer Recolher o dinheiro Separar Entendeu Isso E aí ele falou Ah, então pode vir Buscar o dinheiro E aí eu fui lá Buscar agora Há 30 minutos atrás De vocês chegarem lá na casa Entendi Então o senhor tava com o dinheiro E por que eles não pegaram o dinheiro Já direto lá Mas eu tinha chegado agora Naquele momento Mas se eles queriam o dinheiro Certo Por que eles não pegaram o dinheiro do senhor No carro Assim que o senhor saiu do banco Ah doutor Porque acho que Pra não perder tempo Porque vai que fica suspeito Eu passar o dinheiro Na frente do banco Entendeu E durante todo esse tempo O senhor mora Sim, sim Trabalho O senhor mora onde? Casa do lago Casa do lago Casa do lago E o senhor trabalha com o que? Atualmente eu trabalho no ramo imobiliário Imobiliário? Não sei o que Corretor? É, tipo corretor Compra e vendo casa E tem também a empresa de foguete Como eu disse O senhor tem empresa de foguete? Isso E como é que funciona Essa empresa de foguete? Ué, nós fabrica foguete, né? Entendeu Qual era o Eu acho que eu perdi Como era o modelo do carro? G63 G63 Ah, ele tentou me pegar Preto Ó, ele tá tentando me pegar Galera Ele tá tentando me pegar Possivelmente O vulgo dela é Brandinha 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 E eu acho Que eu vi alguma coisa relacionada a tribo 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 Não sei o que significa Se é uma organização tribo Falaram Ah, pode ser Pode ser uma aldeia, né? Pode ser uma aldeia Pode ser índios Pode ser uma aldeia Vai ser eles a índio, né? Aham Pode ser uma aldeia Isso é fato Ou só um vulgo aleatório, né? É Ou só um vulgo aleatório É É Não sei E E a sua família? O senhor tem família? Tem não Na cidade? Tem não, família não Não, o senhor é sozinho? Sozinho Ninguém, ninguém, nada? Não, tem Você percebeu um pouco o senhor Durante esses dois dias? Não Tem uma galera que eu conheço, entendeu? Mas Conhecido Eles não se preocuparam com o senhor Porque a gente não recebeu Nenhuma denúncia De que o senhor tava Cara, então É porque Tipo assim Às vezes eu não acordo, né? Eu durmo Eu costumo dormir às vezes Um dia seguido Entendeu? Aham Sou quase um urso Hiberno Então é normal eu sumir assim Um, dois dias É de boa Aí tipo assim Eles já acharam que era normal Que o senhor tava dormindo É Entendeu? A galera Seus amigos Eles sempre tão usando essa mochila Que o senhor tá usando? Cara Porque eu já vi algumas pessoas Com essa mochila Sim, tem Tem, tem Tem algumas pessoas Não, é tipo assim Todo dia eu meio que uso Uma roupa diferente Entendeu? Aham Hoje foi pra homenagear a Turquia Ah, o senhor gosta da Turquia É, já viajei pra lá Acho um país legal Aham Entendeu? Então todo dia o senhor usa uma diferente E os seus amigos Eles usam diferente também? Diferente também Diferente também Todo tempo Todo tempo mudando Entendeu? Ah, tá certo Ontem mesmo eu tava com a roupa da Penha Sabe Penha? Roupa da Penha? Não conheço Penha não conhece Não, da Penha Não, não conheço Não conheço Como é a roupa da Penha? Ué, é uma blusa meio rosa Sabe? Aham Blusa rosa? É, tipo isso A rosa, o senhor gosta de rosa também, né? Que tá com o cabelinho rosa Tá entendendo? Ah, é Tá certo Faz jus Faz jus Então, seu Seu biquíni O que acontece? Eu trouxe o senhor aqui Justamente pra gente esclarecer esses pontos Pra saber, né? Da situação aí do seu sequestro Vou pedir pro senhor Não sair da cidade, tá? Nos próximos dias Pode ser que o senhor seja intimado, tá? A vir prestar mais algum esclarecimento Aí no decorrer da Investigação desse acontecimento, tá? Então eu vou pedir que o senhor fique atento aí Com o seu celular, né? Porque quando o senhor receber uma chamada Ou uma intimação O senhor compareça, tá? Aqui no departamento Só pra esclarecer algum ponto Que porventura venha a surgir, tá? Não, tudo bem É Tá bom Eu não devo pra justiça, não Boa, é isso mesmo Então eu vou confirmar aqui Biquíni moedas Identidade 1 Só pode falar pra mim o seu telefone Só pra eu confirmar Só mesmo aquele sistema Ixi, posso ver aqui que eu não lembro Pode, pode Fica à vontade Tá É 171 171 171 171 Pô, número bem fácil Isso, isso Biquíni moedas Eu posso atualizar a sua foto aqui no sistema? O senhor se incomoda? É É, né? Não, né? O senhor é um cidadão de bem, né? Vou ganhar ficha na polícia? Não O senhor vai É só o banco de dados nosso aqui Não vai ter registro nenhum O senhor se incomoda? É, não gostaria, né? Sendo bem sincero Vem aqui, ó Até pra sua segurança De repente se o senhor for sequestrado aí no futuro Hum Aí já A gente já consegue localizar o senhor aí com mais precisão, entendeu? O Chilhos é um tablet Pode dar um sorriso, fazer uma cara bonita Não gosto não, sorri não Não gosto, sorri não Ah, não gosta não? Não Ah, então faz uma cara de puto Pronto Aí, boa Tira agora Ficou boa, tirei agora Ficou boa Ficou boa Então tá, seu biquinho Eu vou estar liberando o senhor, tá? Obrigado E em breve aí Provavelmente o senhor vai estar sendo solicitado aí Prestar mais algumas informações aqui pra polícia civil Tá bom Agradeço a sua colaboração, tá? Obrigado O senhor deu aquela corrida ali Não considerei uma fuga, tá? Porque Ah Nervoso Nervoso É Eu vou desconsiderar Porque, ó Quando a polícia for abordar o senhor Já dou até de dica, tá? Não corra Porque isso aí gera fuga de abordar Ah, você é louco Que nervoso Aí dá maior confusão Maior confusão, tá? É, eu sei Que nervoso Nas próximas vezes aí Se o senhor puder evitar, tá? Tranquilo Vai ajudar muito Tranquilo Ou tá Ele conduzindo aqui até sair Obrigado, obrigado O senhor tem veículo? Tá em andou 5 reais e 50 centavos Cara Tô sem, mas Eu não vou parar de mandra fixa Até você me responder, por favor Olha, Gilmaradas Que rapaz aí Que tal É Não, ele não tava envolvido Ele tava sequestrado lá Vou trocar uma ideia com ele Que eu quero saber sobre aquele armamento ali Opa Boa, boa, secretário Então aproveita que ele tá aqui Vamos lá, secretário Ai, ai Vida complicada, irmão Vida complicada Vida complicada Você sabe alguma coisa das armas? Não, né? Não, cê é louco Vou tentar fazer sua memória refrescar Aham Tranquilo Vou te ajudar Vou te ajudar Eu sou bom nisso Pô, cê é louco Tenho até medo disso aqui Viu no meu carro ali da PRF Vamos lá, da PRF Você é da PRF, secretário? Não, na verdade Eu só uso a viatura deles Porque eu não tenho viatura, né? É, eu uso a viatura que me disponibilizam Ô Viga, eu já vou lá fazer a catalogação, tá de parada? Tá, tô no aguardo Valeu É rapidão Eu só tenho que esperar chegar o cara que tem a numeração aí Pra ver se bate, ok? Tá, ok Você mora onde, cidadão? Eu? É Moro... Lá no lago Vamos lá Deixa você em casa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado, obrigado Passa ali pra mim Tem 20 minutos, tá ligado? Pra pegar essa porra Uai, cê nem quer como é que... Uai, só se eu fazer uma invasão, meu amigo Me responde Tá aí, pera, tá aí Todo mundo merece uma segunda chance Tá, ainda é pago pra mim Poxa Tu não tem alguém com algum conhecido da polícia que não seja eu pra eu não me foder dessa vez, pelo menos? Hum... Aí, garagezinha pra tu, ó Desenrola tua meta aí, se tu quiser 20 minutos, cê vai te manter, tá? Tá, vou ver Tá, 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 tá Valeu Nossa, meu mal tá quebrado e furado os pneus O ligeirinho Chamou... Eu nem tenho o número do ligeirinho Ou... Terminei Viado, pega a visão Ele falou que em 20 minutos vão aprender todo o carregamento lá na DP Eles ainda não aprenderam Dá pra tentar recuperar O que que cês acham? Muito arriscado? Hum... Eu recebi só 3 milhas Mas ele falou, tipo assim, pra gente recuperar, pra ficar pra gente E a gente tem que dar 100 armas pro secretário, tá ligado? Tá, ele falou que tá lá perto do bop Onde é que é o bop lá na polícia? Alguém sabe? Dentro, é dentro Dentro da polícia mesmo Bora, vambora Tá, e mandou 5 reais Tô chegando aqui na fala Deixa eu ver se vai me responder no PV Cheguei, F Sobe aí, sobe aí Sabe quem... Como quem vem da água ali no... Lá onde é a nova DP? O do bop é ali... Como quem vem da água É bem perto da parte do fogo Eu vou tentar falar com o Ligerim Pra ver se ele tem visual de onde tá esse caminhão, tá ligado? Me passa aí o... O número do Ligerim Cê tem? Eu não tenho, mano Ô, Thay, calma aí, Thay A gente vai pela água Não, o bagulho é nós entrar pelo HPGF na porta dos fundos Ixi, HPGF Eita, Perte É, pô É onde que passou a novinha fazendo GF aí, não é? Eu sei, eu sei Mas cê sabe qual que é o BOL ali? Ele tranca, né, a porta Tá, e mandou uns 5 reais Tá Então vai cagar Me passou Não quero mais W Calma aí, Thay Calma aí, Thay Eu tô no meio da RP, mulher Mulher da Perte Alguém tem o número do prego do Ligerim, véi? Tem ou não Ligerim tem Instagram? Mano, esse cara Seu prego Eu mandei um zap aqui pra ele Vamos usar um Instagram É que não vai dar tempo de fazer a reunião A gente tem 20 minutos pra lá pegar a parada Tá, é? Mano, pede pra ele Quando a gente for fazer a reunião Se ele tiver que dormir Nem que amanhã desenrole isso aí, entendeu? Então passa, pô Mas o Ligerim não vai guardar Ele tá todo em choque Ô, os caras sabem muito, viado Me tiraram de lá É, viado Pode ter certeza Ô, ô, F Essa carro não vai funcionar, mano Tá nessa rádio? Não mais Ô, só 20 Tinha um em 5 PM só E o Ungar Ungar O que que é Ungar? FJ, tu tá aí? Ah, mano, a carro é botar a roupa da polícia mesmo, viado Entra pela água Ô, entra pro Ligerinho Já era Viado, bota a roupa da polícia, velho Essa é a carro Não vai ter o que fazer O cara que perdendo tempo vai ser pior Tiraram o cara de lá A gente vai chegar lá, ó Escuta o que que vai acontecer A gente chega lá pela água Simplesmente o cara só vai dar um tiro na cara de cada um Quando chega lá Vai começar a render todo mundo Vai pegar o caminhão Vai matar Vai dar merda É botar a roupa da polícia Vem, vem, vem Ligerinho, tá no rádio? É, mas eu vou te falar O Ligerinho, ele também não ajuda Ó, pra aquela outra de outra A outra de outra Não, vamos Vem aqui pra outra aqui, ó Outra loja de roupa aqui Fala Loja de roupa do Pia aqui, ó Mas é, 150 armas, meu mano Essas armas a gente já ia dar tudo pro secretário Ia reduzir o trampo do cacete Ah, o Ligerinho também não ajuda, vai Não facilita, mano Ô, Ligerinho Cara, mas fica pelo menos no rádio, mano Tu, eu tô Tá, tá, tem quantos coxas aí? Tu não consegue pegar esse caminhão, viado? Ô, BK Ô, é moiado 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 Tem muita polícia aqui Se eu pegar o gando Se eu pegar o gando do bop Eles já vão perceber alguma coisa Então 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 me manda as roupas da polícia aí Que eu vou fazer escorrer aqui É porque são muitas, pô São muitas Tá Então eu preciso de alguma roupa, mano Não tem uma roupa aí? Sei lá, ó Aqui, aqui, ó Ele era policial aqui, ó Ele sabe, ele sabe Tá, o coxa O cara que sabe O cara que sabe Tá, só Tá, só Viado, eu vou te falar Não, não vai dar pra ir todo mundo, tá? Já vou logo avisando No máximo dois Se for muita gente Vai dar pra desconfiar Vai fazer o seguinte Vai eu, FJ e 5K Demorou? Fala aí Fala, fala de soldado Rápido 5, eu vou te passar roupa aqui E no ruim você Pulando no bagulho nada Vai, vai, vai Dá 100 roupa aí sim Mas um não, galera Se for muito aí Que os caras vão desconfiar, mano 3 ainda é muito Pô, isso aí iria No máximo dois Só um Mas eu tô tentando Incluir os moleque 99 A jaqueta é 546 99 sem cor? É, sem cor, sem cor Qual a jaqueta? Ah, os caras vão coisar O caminhão, certeza, velho Ou Colete 166 Colete 166 não tem Colete 166 é preto? Ah, 166 Tá, tá, botei aqui Ah, tá Acessórios é qual? Acessórios 224 Já é É o quê? 224 Manda O quê que é 224? Acessório Acessório Apa A amiga vai guardar o caminhão Não, boteca Eu não vou te falar É, eu atendo e perco todo Toda Toda roupa aqui, né, chat? Sim, vou atender, sim Pra fazer o cara falar E demorar mais 10 minutos Só que entendo Então é melhor nem usar Melhor Eu posso ir com esse cabelo rosa aqui? Tá suave? É isso? Pode Foda que eu tô de maquiagem, cara Esse acessório eu não tô achando O blusa eu não tô achando Como que é o bagulho do chapéu aí? Pode usar? Cara, só quem tem a dor Quem pagou a dor Tira, tira assim, cara É, pior que o FJ Aparece muito o FJ Pela mágica que fica careca É, melhor o FJ Melhor o FJ É isso? É isso? Essa aqui é a roupa? Essa é a roupa Isso foi agora, viado Só tem 10 minutos, mano Bora, 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 bora Tu vai vir comigo, FJ? Quem vai vir? Não faz, não faz Então vai, sobe, 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 sobe Bora, 5K tá no rádio? 5K tá no rádio? Sim, tá no rádio, 5K? 5, 5, 5 5, 5 Tá no rádio, 5K? 5K? Visão, visão Tu não botou a máscara? Hein, F? Não, botei não, botei Aqui não, aqui não, aqui não Vem cá, vem cá, vem cá Não era melhor botar não? Tem um bagulho aqui de máscara Eu tenho, mas eu não sei a numeração E não tá, não tá indo a careca, tá ligado? Deixa eu ver É, tinha que pular daqui, ó Pular daqui, cada um vai por um canto Onde já é? Já é Ó Ó Ó Daqui Ó, bate energético Daqui vai subir a rampa Tá ligado? Subiu a rampa Assim que um só pega o caminhão Os outros dois ficam observando Quem vai pegar o caminhão? Vai querer pegar, FJ? Então tu faz Pode pegar você Pode pegar você Pega tu então, 5K? Tem as moras? De ser rápido? Mate O da Yara tá escrito Yarinha, mano Yarinha Yarinha Vai, usa aí, usa aí Vai, vai, pula na água Já era pra ter feito isso, mano Eu falei, velho Se a gente tivesse colocado a roupa Feito isso, nós já tínhamos Pegado esse caminhão Já tínhamos guardado, velho Vai, tá me ouvindo? Tô, eu não te ouvindo FJ, entra pela frente E rende a policial Entra pela frente O que que o Ligirin fez? Eu tô com a roupa de mergulho Não adianta, mano Pela questão que eles já tão Já tão na porra do caminhão, velho O que que que? O que aconteceu? Não, mas eles tão tudo No caminhão já, o Zé Eu vou dar QT aí, cara Por quê? Porque eu tô de maquiagem, velho Ah, viado Eu falei pro Ligirin Que era pra ele ter avisado Será, viado? Que dá bigode? Ele... Ah, não sei Eu só tô com essa roupa de mergulho Calma aí Deixa o Simká aí primeiro Depois... Vai eu e Simká E depois tu vai atrás, então, FJ Já é? Pica, tá aí, não? Espera Tô, 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 tô Bora, bora, bora Simká, vem Mano, os cara tá tudo no caminhão, velho Demoramos muito, viado Melhor vocês terem entrado pela frente, velho Pera, pera Vai na manhã, na manhã, na manhã Na manhã, na manhã Pela frente não tinha como entrar não, Ligirin Tem tupias de polícia ali na entrada Tô vendo daqui, louco Acho que dá pra correr, viado Não? É aqui Daí eles vão ter visão ali, ó Para, 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 para Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pode vir, F Pode vir, pode vir, pode vir Se espalha assim Agora tu fica pra um canto Eu fico pro outro Se alguém chegar pra me revistar Eu vou bater na gente Que sai correndo, viu Ah, viado Não vai dar mais pra pegar esse caminhão Pô, os caras deixaram o carro Ali na entrada, tá Pra não sair Viado, olha FJ Com kit mergulho, viado Meu Deus, FJ FJ, tirei esse kit mergulho Pelo amor de Deus, viado Meu Deus, viado Não, não corre pra mim não, viado É melhor eu ficar com kit mergulho Por causa da maquiagem, louco Mas e os caras? Ah, eu acho que já foi F, velho Essa missão aqui foi bad Que deu bigode Não dá pra pegar o caminhão não, viado Tem 60 cabeças ali Tá louco Vamos sair daqui, cara Não tem como pegar não, vou pegar Tem 10 oficiais só parada ali, fi Não tem ideia Se eu tivesse armado, eu matava todos ali agora Tá tudo aqui, ó Moscando Eu matava tudo, viado Acabei de ver Se tem prioridade, mano É, sim Prioridade com 10 Policial ali no estacionamento Manda dar tiro Ninguém tem tiro Ah, tá Os moleque, né FJ Então, dá um salve Mas eles não vão sair daqui, véi Se a gente der tiro Eu tenho certeza Bota fé Piazza, o cibessa? Nossa, piazza O L saiu daí Tá pronto Putz, esse aqui deu bigode, velho Véi, eu tô com 5k aqui, mano BK, eu meti o pé, policial, vem seco em mim, louco BK, não dá pra pegar o caminhão, tá? É, ó, viado Tem 10 cabeças ali marcando só, viado Isso aí é tiro mesmo Não tem o que fazer não Os caras vêm seco em mim, viado Vai se foder Mano, não quer ver se tem algum policial por aí Moscando nós e sequestrar ele, velho Mano, a Cal A Cal era o Ligerinho pegar esse bagulho pra nós, viado O Ligerinho Não, mas agora ficou suspeito Quando eu falei, Ligerinho Pra tu pegar, viado Tu tem que parar com esses medos, pô Se tu fosse exonerado, nós, sei lá, viado Tá ligado? Mas, pô, viado Tu é mó grilado, mano Já abre uma vaga pra ele, então Pô, como é que abre desse jeito? O cara tá grilado Tá com medo de abandonar a polícia, pô É, ô, Ligerinho Faz o seguinte Entendeu, Ligerinho Eu te pergunto, viado Como é que tu quer colar com nós Se tu não dá vida pelo bagulho, irmão? Tu tinha que ter feito a boa pra nós, entendeu? Depois dessa eu ia dormir, velho F, tá mech aí, mano? Tá mech, tá mech Eu dei fuga já Os moleque me buscou Eu já dei fuga Estou subendo mais um L, galera É, aqui deu bigode Ah, tem uma tripulana Tem uma tripulana aqui Tem uma tripulana aqui Pode tirar Pô, vem cá Também tem um pé daqui FJ também FJ Se pau, os polícia tá atrás deles, velho O fã daqui, mano Ele já tá implantado nesse caminhão, viado Não tem como fazer nada Nada, nada Agora não tem mesmo, não Realmente Eu sabia, viado Olha É que, velho Mal medroso, viado F Aqui não tem nem o que fazer, velho GG Aqui não tem nem o que fazer nada E aí Aqui não tem o que fazer nada Aí eu falo pra vocês, galera Pô, isso aqui era uma oportunidade pro Ligerinho, tá ligado? Demonstrando que, pô, ele faria alguma coisa pela Turquia Mano, se ele fosse exonerado, eu botaria ele na Turquia, viado Fácil Tô nem zoando Tá ligado? Agora, pô, o moleque fica com medo, velho De ajudar nós, tá ligado? Por causa de perder cargo em polícia, viado Ainda não, mano E assim, lógico que ia, tropa Se ele fosse exonerado, viado Eu me responsabilizava pelo cargo dele, colocava o moleque na Turquia Mas como é que eu vou colocar uma pessoa que, pô, mano É grilada, tá ligado? A gente pede pra fazer os bagulho e fica com medo Pô, viado A fada tem GPS Aí, lascou Então, só a minha que tem GPS Que é da FJ e do 5K não tem, não Cara, agora eu vou te falar Se o cara tiver aqui em cima Eu, sério, eu me rendo Eu não tô nem zoando Eu me rendo Vou ficar parado Gustavinho delas Mandou 5 reais Caralho, mano Um hora debaixo da água E os caras não saem de cima Sete do caralho Galera, ó Eu estava aqui Eu estou aqui Ah, beleza Agora o Águia saiu, né Agora o Águia saiu, né Depois de 2 horas tentando, né Lascou Ah, é GG, velho Não tem nenhum caso, né Fala, Alisson Deixa a imagem preta e da fuga, cara A gente espera ver se dá certo pra ir mais rápido A gente espera Olha isso, viado O cara não tinha dado QTA, viado A boa é você não ser cagão e guardar a porra do carro, caminhão, graça Essa é a boa, mano Sabia? Que isso, rapaz Isso porque tinha guardado, né, ligeirinho Porque tinha voltado pra DP Olha aí Olha isso, viado Como assim, viado Como assim, ligeirinho Que carro é essa, ligeirinho Que carro é essa, viado O cara está aqui em cima, viado Que carro é essa, velho Que carro é essa do ligeirinho, cara Vai dar pra guardar muito fácil, ligeirinho Só pra pegar a entrada no caminho Amortável e meter o desculpa, velho Se vacilou na parada É, louco Tá baguando viga aí, ligeirinho Tá baguando viga aí, ligeirinho Agora vai ter perseguição dentro da DP Ô, ligeirinho Que carro é essa, viado O cara está aqui em cima de mim, viado Que carro é essa, viado LG mandou 5 reais Pelo amor de Deus, viado Esses 7 telas do caralho carência Esses caras da hype polícia Toma no brioco Hoje, gente Que só bad carro, viado Cê é louco Hoje cê trollou, viado Papo reto Pode voltar a rádio aí, sim Alguém consegue me buscar aqui no pia, velho Pelo amor de Deus Eu passei aí Mas eu estou longe Zinho, mandou 5 reais E aí, Biquezinho Boa noite, como você está? Andei logo Não joga o RP, só assisto Essa roupa de nervura não acaba? Vai estar pertinho aqui Véi, zero condição, mano O ligeirinho ficou com medo De guardar o baguí, cara Pelo amor de Deus Vou te falar, viu É brincadeira, velho Aqui, ó, tô aqui na frente Nas pedra Yara, eu tô há 30 minutos nadando Eu não tô nem zoando Pelo amor de Deus Que doideira é essa, velho Mas eu acho que você tinha subido Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Ele tem que colocar Ele tem que colocar E aí a frente alta Dois minutinhos Um minutinho Sem colocar É, então Entendeu? Mas o pior de tudo Que eu fiquei Tricheal Foi o ligeirinho, viado Não ter ajudado No baguí, tá ligado? Coisa que vai Era o básico Não, mas Yara Eu passei a primeira Carro, ô, por que você Não pega o helicóptero O helicóptero preto Tá ligado? Por que você não pega O helicóptero preto E pega o carro O baguí tem guincho, Yara Igual do Cargobob Aí ele falou Eu não posso A missão agora É buscar esse ligeirinho E dar um fim nele Papo reto A missão agora